Salve família, beleza? Aqui quem fala é o Charlie Santos, o vídeo de hoje vai ser relacionado à mulher do Mano Brown que dessa vez ela contou uma história de quando ela foi assaltada, esse vídeo viralizou um tempo atrás e voltou a viralizar atualmente e eu vou trazer aqui pra vocês da melhor forma possível mas antes deixe seu like e se inscreva no canal, certo? e pegue a visão da mulher do Mano Brown contando desse dia que ela foi assaltada e o que aconteceu e o que desencadiu falado sobre aquele negócio de ter um protocolo e muitos cuidados na rua e tal isso mesmo com todos esses cuidados muitas vezes não dá certo, né? A senhora já foi assaltada alguma vez? Já teve algum problema nesse sentido? Eu fui assaltada uma única vez, mas eu fui assaltada de teimosa, entendeu? Por quê? Porque eu fui teimosa, eu fui muito teimosa mesmo, eu dirijo desde 1992, tenho um carro desde então e eu fui assaltada só essa vez, porque eu, como penso o tempo todo na segurança quando eu estacionei meu carro, eu estacionei meu carro atrás de um caminhão e aí eu ia numa padaria e aí eu pensei assim, putz, eu vou estacionar o carro atrás desse caminhão se acontecer alguma coisa não vai dar pra sair rápido, até eu engatar a ré, manobrar e sair vai dar ruim e aí eu falei, eu arrisquei e estacionei o carro atrás do caminhão fui na padaria, quando eu voltei eu vi o cara passando do outro lado da rua assim e eu falei, deu merda, Eliane e aí ele chegou e falou assim, chega pra lá que é um assalto eu falei, putz, aí eu com a mão no volante aqui, olhando pra frente se você perguntar a cara dele, eu desconheço, não sei qual que é eu sei que é um homem forte e branco, mas eu não sei eu com a mão no volante, ele falou, olha, eu sou a mulher do Mano Brau se eu sair com você, o pessoal vai sair atrás do carro aí ele teve ele teve dois segundos de raciocínio, ele falou assim ele ficou assim quando eu entrar no carro, você desce ele foi ter muito lucidez teve dois segundos de raciocínio e falou isso pra mim, mas eu com a mão no volante e ele era uma pessoa que estava no seu estado normal ele não era um adicto não era um adicto, não dá pra você conversar com uma pessoa que não tá no seu estado normal e aí, antes dele entrar no carro eu pulei pro banco do passageiro e desci, deixei a chave no contato ele foi embora dez minutos depois, tinham 20 motos atrás dele esse cara certamente não se deu bem não, tinham 20 motos atrás dele mais alguns carros e eu também, estava num carro e a pessoa falava assim ela se identificou e eu falava, me identifiquei e eu falei que eu era mulher do Mano Brau eu me identifiquei quem encontrar primeiro, fecha eu falava, não fecha, não fecha não fecha eu não era advogada ainda e eu falava, não, não fecha não fecha eu falava, só quero o meu carro e o pessoal, quem encontrar primeiro, fecha ela se identificou e eu falava, não precisa enfim eu fiquei sem meu carro por duas horas não sumiu nada do meu carro sumiu R$ 1.200, sumiu R$ 1.200 bolinhas de homeopatia que eu cuidava dos meus filhos com homeopatia então, só sumiram uns dois vidrinhos de bolinhas de homeopatia e R$ 200 e meu carro estava intacto eu fiquei só duas horas sem meu carro foram R$ 100 por hora vamos pensar assim foi um aluguel mas foi muito louco e eu falei assim mas, pô cara, eu me identifiquei esse cara, ele devia ter saído andando porque sim, claro duas horas meu, 20 caras de moto atrás do meu carro eu não ia querer esse carro de jeito nenhum é verdade fica com o carro, gente, obrigado estou indo embora mas foi só essa vez mas de teimosia é, não, mas é que realmente tem vezes que não tem como evitar assim, né e ainda que foi num caso que realmente talvez desse pra evitar não, mas a gente a gente tem que escolher sempre a primeira a primeira a primeira decisão a gente tem que escolher isso isso até até no direito mesmo a gente a gente leva por esse lado assim a gente tem que seguir você tem que seguir sua intuição você tem que acreditar naquilo você tem que acreditar naquilo naquilo que aconteceu do nada não aparece uma voz do nada não aparece um pensamento do nada da sua cabeça pra você você fala assim meu, por que que você pensou nisso? eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso eu falei mas que merda eu pensei nessa droga eu atraí isso ou isso foi um aviso, né então, tipo eu atraí esse assaltante porque o carro estava atrás do caminhão ou isso foi um aviso por que que eu pensei nisso exatamente naquele momento que eu estava estacionando o carro e eu tinha um golfe preto, né era um golfe preto poucas pessoas tinham golfe naquela época assim e eu refleti muito sobre isso e eu tenho seguido a minha intuição eu tenho seguido essa voz essa voz, né esse pensamento que aparece do nada assim e tem me tirado de alguns problemas é, o cara tem que ser não digo corajoso, né pra assaltar a mulher do Mano Brown ali e depois só da recunha que ia ter é meio complicado, né e conseguiram recuperar rapidinho o carro, né rapazinha duas horas aí é o tempo suficiente ele dá uma ligação pros caras ali e os caras resolvem, né sabe como é que é essas situações enfim cara, mas faz parte, né cara essa questão do assalto aí existem diversos protocolos de segurança que evitam, né cara um exemplo eu entrar no carro você tentar entrar em menos de 10 segundos e já fazer tudo rapidinho é, e também tipo assim tem várias situações que deixa a mercê, né cara o assaltante o bandido ele sempre vai querer entre aspas a situação mais fácil, né ele vai enxergar ele como vítima e tal é, por exemplo uma pessoa andando com o celular na rua é, devagarzinho a 3, 4 por hora quem vocês acham que o assaltante vai mirar? um grupo de 3 caras é, andando 6, 7, 8 km por hora caminhando, né ou uma pessoa mexendo no celular sozinha então, são diversos fatores aí protocolos de segurança que existem, né pra gente andar no dia a dia e tal eu particularmente falando nunca fui assaltar graças a Deus e espero que isso continue mas também nunca dei mole, né família sempre, por exemplo na parada de ônibus não tem porque ficar mexendo no celular na parada de ônibus cara espera seu ônibus ali certinho enfim uma coisa que acontece muito aqui no centro de Porto Alegre é que tem assalto, né cara, não para pra ninguém no centro ali sempre tem alguém querendo fazer alguma fita tem vários caras que assaltam normalmente aqui no centro, né tem gente que pega e tipo assim tá cabendo na rua pede uma informação pra você e tal vai conversando, conversando e depois pega e fala que é um assalto pede celular, enfim é uma coisa de prática corrente que acontece, né cara então tem que seguir os protocolos de segurança então são vários lugares que tem essa rotina de ocorrer assaltos ou algo do tipo e a gente tem que estar ligado e seguir esses protocolos, né até porque além de ser um constrangimento muito grande ser assaltado é uma situação ruim, né você passa entre uma parada entre vida ou morte, né cara porque a sua vida fica na mão de uma pessoa, né cara dependendo do que ela desconfiar dependendo do que ela pensar ela pode simplesmente tirar a sua vida de uma hora pra outra, né enfim por isso que é complicado, né cara essa questão do assalto também muita gente realiza esses tipos de assaltos, né rapaziadinha muitas vezes sobre substâncias, né que alteram ali o nosso neurocórtero frontal que é o que faz a gente pensar e não pensa direito, né a sua vida vai dar simplesmente na mão de um assaltante que tá sob efeito de substâncias e não funciona direito o neurocórtero frontal, né por conta das substâncias mas enfim o que vocês acham aí deixa nos comentários achei a história interessante, né até a forma que ela contou mas ainda bem conseguiram recuperar o carro, né cara normalmente é bem difícil mas se você tem uns contatos ali você consegue recuperar rapidinho, né família que nem o que quem recuperou também foi o Kevin, né roubaram a velar e pá mó doideira, né família mas enfim vídeo de hoje é esse muito obrigado um forte, leão, sincero abraço da minha parte valeu família tamo juntar